Não entendo Não entendo o porquê De tamanha humilhação Por que põe em seus ombros essa cruz Não vê que ele foi ferido Ao açoite o levarão Não vê que esse homem Nada fez pra merecer O peso dessa cruz Vê o seu corpo ensanguentado Quase inerte e segue a sina Levado sopro e viu a acusação Vê essa multidão Plama a sua morte Não entendo o porquê Ele precisa suportar A tua estranha indiferença Vem, vem ver a cena A cor do Calvário Vem ver a dor Que teu Cristo suportou Sem nada te impedir Ele se entregou Não vejo aqueles que o seguiam Junto à multidão Será que eles o abandonarão? Em seus ombros cansados Carrega a dor da culpa Nunca vi tão grande amor Nos olhos de outro alguém Pouco a pouco Começo a entender Vem, vem, vem ver a cena A cor do Calvário Vem ver a dor Que teu Cristo suportou Sem nada te impedir Ele se entregou Chegando ao monte do Calvário Contemplei a cena Jamais eu irei esquecer Que meu Cristo abrir os braços Ser jogado numa deira Se dando pra morrer Agora posso ver A minha culpa Posso ver Que foi o meu pecado A cruz Que Ele carregou Em Seus ombros coloquei Fui eu quem o perdi Fui eu quem o perdi Fui eu quem o perdi O que meu Cristo suportou Ele suportou Ele suportou Sem nada me impedir Sem nada te impedir Ele se entregou 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 Eu fui o culpador Ele se entregou Obrigado.